Maior Remix Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem morena, requebra a cadeira Vem pra cá pro seu preto dançar É com essa dança plena que a bola não te chamou pra bailar Dançando a mãozinha pro alto Vai girando que nem um peão Vai empinar essa tua bunda sexy Mostra pra todo ser do furacão Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Maior Remix Maior Remix Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem morena, vem morena, requebra a cadeira Vem pra cá pro seu preto dançar É com essa dança plena que a bola não te chamou pra bailar Dançando a mãozinha pro alto Vai girando que nem um peão Vai empinar essa tua bunda sexy Mostra pra todo ser do furacão Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Maior Remix Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Vem a me seduzir, rebolando só pra mim Com seu charme de bondinha na moral Tchau, tchau.